Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas bases da Natura e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, as minhas bases da Natura, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal e deixa seu gostei pra mim também aí embaixo e comenta quais são as bases da Natura que vocês têm, que se vocês gostam, comenta aqui a experiência de vocês aqui abaixo sobre as bases da Natura. Eu tenho três bases da Natura e eu vou mostrar pra vocês quais são elas. Lembrando, gente, que tem vídeo de todas essas bases, vídeos individuais, resenhas dessas bases no canal, tá? Tem uma playlist só de bases, tá aqui abaixo no box de informações e eu vou deixar aqui também nos cards as resenhas dessas bases, tá bom? Então vamos lá. A primeira base que eu vou compartilhar com vocês da Natura é essa aqui da Una Matifique, que é uma base da Natura que ela promete ser mate. Essa base custou R$60,00, se eu não me engano, na promoção ela estava R$60,00. E o meu tom é o tom médio e essa é a primeira base que eu quis compartilhar com vocês da Natura. A segunda base da Natura que eu tenho aqui, que eu quero compartilhar com vocês, é essa daqui da Aquarela, que é da linha Aquarela. Ela é uma base... todas essas bases são bases líquidas, tá? Da Natura. Então essa é a base da Natura. Essa é a base que eu paguei R$35,00, se eu não me engano, na época. Essa aqui faz parte da linha da Una e essa aqui faz parte da linha Aquarela. E a terceira base que eu vou compartilhar com vocês da Natura é essa aqui, a base da Natura Faces, que é a base da linha Natura Faces também, que promete ser mate. Essa daqui da Aquarela também, ela não promete ser mate, tá, gente? É uma base líquida para o rosto, ela não promete ser mate. Essas outras duas que eu compartilhei com vocês, elas prometem ser mate. Então vocês viram, né, que são três bases, cada uma de uma linha. Essa aqui faz parte da linha da Natura Premium, digamos assim, da Natura Premium, a base mais cara. Essa aqui é a base intermediária da Natura, que é a base, assim, que fica ali no meio termo. E essa daqui é a base mais baratinha da Natura, que eles têm, que é a base da Natura Faces. Dessas três aqui, gente, qual que eu escolheria, né, para indicar para vocês qual é a melhor, assim, ter o maior custo-benefício, sem sombra de dúvidas, essa aqui da Natura Faces. É uma base baratinha, a base mais baratinha que tem da Natura. E é uma base bem legal, uma resinha, vocês vão ver. É uma base bem legal mesmo. Dessas três aqui, a pior, assim, que eu não indicaria de jeito nenhum, é essa daqui da Aquarela. É uma base da Natura que eu não gostei tanto, assim. Então, essa aqui da Una também, eu pensei, eu comprei essa base da Natura Una com expectativa bem legal, mas essa daqui saiu bem melhor, a da Natura Faces, tá? Então, é dessas três bases, essa aqui sai ganhando. Então é isso, gente, que eu quis compartilhar com vocês nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários abaixo qual dessas bases vocês já testaram, vocês já usaram. E comenta aqui abaixo a experiência de vocês, para que a gente possa se ajudar aqui, tá bom? E vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!